Bom dia a todos neste domingo maravilhoso que estamos vivendo. Você acredita que a vida é uma sintonia do bem? Reflexão do dia. Sim, a vida é, toda ela, uma sintonia do bem e da verdade. Sintonia é um estado, uma posição de encontro e de harmonia com alguém ou alguma coisa. Você sintoniza o seu rádio na estação que você prefere ou a sua TV no canal que melhor programa lhe oferecer. Assim sendo, sintonize-se com as opiniões tais e quais dos seus amigos. Sintonize-se com a beleza das flores e com a preferência das cores. Sintonize-se com a vida em cada instante que estiver aqui. Mas, pergunte-se sempre se você está bem sintonizado com Deus, seu Pai Criador. Bom dia a todos! Transcrição e Legendas Pedro Esteves